Boa tarde, pessoal! Mais um vídeo aqui no canal Ratera da Vida, assisto vídeos no tempo livre e eu faço vários seguidos. Só um trabalho? O vídeo agora é um AF, faço por hobby, mas não sei porquê, acho que às vezes exagero. Enfim, mas eu gosto de fazer... Ah, confuso. Enfim, isso aqui é mais um AF, uma frase no filosófico, de anime, de filme na verdade, não é bem anime, mas é filme também. É chinês o filme da vez, é o Big Fish e Begonia, também chamado de... deixa eu ver... Dayu Haitan, eu não sei se a pronúncia é boa, não sei se a pronúncia é chinês, Dayu Haitan. É aquele filme que eu fiz já de... de sessão especial no domingo, fiz resenha, fiz vídeo, e essa é uma frase que eu gostei, frase especificamente falada pelo vovô da Tchum, que é a nossa protagonista do Big Fish e Begonia. O vô dela fala o seguinte, aliás, passar pra vocês verem o vô dela antes de vocês verem a frase. O vô dela é esse tiozão com... que vira, na verdade, uma begonha, que é uma grande árvore. Ele é um elemental, um controlador de elemental, meio que não humano, ou trans-humano, e ele tem um grande vínculo com animais e tal, né? Então ele é uma entidade muito próxima da natureza. Tá bem velho já, e quando ele morre ele se transforma numa grande árvore, que dá flores de begonha. É bonito, o filme é muito bonito. E esse é o vô dela, ele fala uma frase bacana, vou descortar aqui. A frase que ele fala é a seguinte... Para nós, a morte não é nada além do portão para a eternidade. Por que eu escolhi essa frase, na verdade? Ele falou isso pra Tchum naquela cena ali do filme. Ele tá falando em relação a eles, elementais. Mas pense em você. Pense em você como ser humano, como ser vivo, como ser efêmero, que vive aqui na Terra por média, depende da sorte, 70 anos. Depende da sorte. Às vezes mais, às vezes menos. Depende da genética, da vida, do consumo, da sociedade onde você vive, do país onde você nasceu. Depende de muita coisa. Mas enfim... Para nós, para nós, como seres vivos, a morte é nada além do portão para a eternidade. A gente vive por um período determinado. A morte é o fim de um período determinado de ciclo orgânico. De um ciclo que a gente chama de vivo, de metabólico. De forma humana, de ser vivo, de forma homo sapiens. Nessa conjuntura específica que a gente tem, socialmente falando, em semelhantes. Então, também outros seres vivos morrem, é claro. Mas a morte, pense no que é a morte. Pense nos seus parentes que morreram. Pense em quantas pessoas são seus bisavós, sataravós. Sabe quando você pega e vai ver de onde veio a sua origem e vai regredindo para ver de onde você veio? Logicamente, vai chegar num ponto onde a gente nem era mais humano, era mais primato ou algo do gênero. Era mais próximo aos macacos ou aos primatas. E depois disso, regredindo, 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 ainda vai piorando. A gente vai se tornando outro ser vivo que nem é categoria de mamífero. Eu não sei se a gente, o que veio antes do mamífero. Se é o marsupial, se é o víparo, se é réptil, se é peixe ou se é só um organismo pluricelular estranho. Logicamente, talvez não fosse vegetal. Mas é um ser móvel, consciente, com metabolismo e vida. Que vai desenvolvendo o seu sistema nervoso central e vai se ramificando e diversificando. E todos os mamíferos são parentes, ou seja, você tem parentesco com ratos, elefantes, baleias, cavalos e lobos e felinos, os mais diversos. Todos os mamíferos são parentes. Então, tem uma origem em comum, provavelmente. Então, você tem a morte de todos esses momentos. A morte de instantes, a morte de formas que vão originando novas gerações com outras formas. O soma de tudo isso é um tempo absurdo. É a vida na Terra. É o tempo de vida na Terra. 4 bilhões de anos. E a soma disso, somado à extensão da vida não orgânica, que propicia a vida orgânica, quando você começa a extrapolar o fator metabólico, o fator organizado em sentido de DNA, aí começa a ver as bases do DNA, as outras moléculas, outros átomos. Tudo isso vai até o Big Bang, ou o que existiu antes do Big Bang. E esse tempo é imensurável. Ele é conscientemente, socialmente, mensurável, de acordo com um ponto de vista humano, antropocêntrico. Paralelo do homem, ele é efêmero, ele é tácito, ele é sublimemente vazio. O tempo e o espaço é vazio. Assim como a gente entende o próprio átomo como sendo uma bola de vazio que tem energia, um fluxo de energia vazio. Que por acaso adquire uma certa materialidade dependendo das partículas que gerenciam isso. Não lembro qual partícula que gerencia a massa, acho que é o Boston de Higgs. Se não me engano, é que dá a densidade da matéria. A densidade de... enfim... Não sei, eu nem sei, eu não sou da física. Mas pesquisem aí, Boston de Higgs, partículas atômicas, qual que dá a densidade da matéria, que dá a massa e o peso. E que lida com a força da gravidade, e lida com as estruturas moleculares, e que vira toda aquela gama de... De átomos, nêutrons e elétrons, prótons, nêutrons e elétrons dentro de um átomo. E cadeias atômicas moleculares, e fusões de núcleo, e é, e vai infinitamente além, até virar DNAs e DNAs, seres orgânicos, seres orgânicos que morrem em mundo uniforme. Então a morte é uma constante da transformação, toda vez que você tem um objeto que tem uma forma específica, tem uma transformação específica, diversa, infinita e diversa, em outras formas. Então, para nós, indivíduos, sancientes, conscientes, humanos, com uma forma delimitada, com uma cultura delimitada, com uma linguagem delimitada, com uma realidade e um ponto de vista de fuga delimitado. A morte, segundo a frase do vovô da Shun, é o portão para a eternidade. É nada mais do que, nada mais nada além do que o portão para a eternidade. Quando eu morrer, no sentido de mudar de forma, de mudar de consciência, de mudar de estrutura orgânica, de quebrar o mecanismo, o funcionar, a máquina corpórea que existe agora, eu vou eternamente para o infinito, a lei e a eternidade. Eu vou viver trilhões, quinquilhões de anos junto à não forma, à ausência de forma. As minhas partículas que me compõem, os átomos, os elétrons, os prótons, tudo aquilo que eu digo que é tacitamente meu, temporariamente meu, efemeramente meu, que, na verdade, está se transformando e se locomovendo e se movendo e se desgastando, né? Porque as coisas vão, assim, eu me alimento, perco moléculas, perco células, células morrem, células se reproduzem, energia flui, energia vem de algum lugar, passa por mim e vai para algum lugar. É como se fosse um nó, na realidade, esse nó é minha identidade, mas esse nó, ele sempre está com novos componentes, esses componentes sempre estão se trocando, sempre estão se renovando e os outros componentes que foram perdidos vão se renovando e participando de outras cadeias, de transformação de outras, de outros fluxos energéticos. Mas a morte, de acordo com o Vodachum, é o portão. Você tendo a forma definitiva da sua consciência, do seu instante, do seu instante de indivíduo colapsando e dissolvendo, que é o que a gente entende por mudança total, assim, drástica de estabilidade, de forma, é o que a gente chama de morte, aliás, morte orgânica, morte humana, morte existencial, morte da consciência, morte não da alma, porque a alma a gente nem sabe se existe, mas é o fim, é o fim de um processo, é o fim de um ciclo, no sentido individual também, porque a humanidade continua, então, por mais que você individualmente, como consciência ponto de fuga, desapareça ou completamente se transforme em outra coisa, o tecido social, que é a vida como um todo, como se o planeta fosse Gaia e o planeta fosse vivo, e todas as vidas estivessem conectadas, e todas as vidas fossem uma só, e quando você pensa em vida como uma só, você pensa em vida dependendo do que não é vivo, então você pensa que o sol é vivo, que a luz é viva, que o planeta que não tem vida, tem vida, porque ele é vivo, porque ele é composto de vida, composto de movimento, isso é uma extrapolação interpretativa, mas se você quer afunilar mais para um conceito pragmático, um conceito mais lidável, você fala, é orgânico, é humano, é indivíduo, está vivo, morreu, está morto, simplifica tudo, fica binário, né, zero e um, ao invés de lidar com uma coisa que é intocável, incomensurável, você lida com uma coisa fácil, que é o que a gente faz com a realidade, a gente facilita, porque se a gente não facilitasse a realidade, a gente não teria nem como falar das coisas. Enfim, morte é o momento onde o laço se parte, onde o vínculo se quebra, onde a forma perde a sua estabilidade, a sua manutenção, o seu metabolismo, e você atravessa um portão, e esse portão ele dá para um outro lugar, para um cristão, para um muçulmano, para um antijudeu também, para alguém que acredita em Deus monoteísta, a eternidade é o paraíso, ou o inferno, que é onde você vai ser castigado ou viver tranquilamente o resto da vida. E para uma pessoa que morre num cenário descrente, a eternidade é se desfragmentar nas suas estruturas mínimas que já não te pertenciam, na sua consciência, nas suas palavras que tudo não te pertence, ou pertence, se você quiser, você escolhe também. E acontece com essas coisas depois que você morre. Elas dissolvem no meio, você vai ser consumido por outros seres vivos, por outros seres não vivos, você vai se tornar matéria inerte, matéria passiva. Matéria passiva no sentido de que ainda tem movimento ali. Se sofrer calor, move. Se sofrer frio, move, eu acho. Ou move mais devagar. Está ali interagindo de maneira entrópica com o meio. Tem entropia no negócio ainda. Está desgastando. Está perdendo forma e ganhando forma. Seu corpo pode evaporar. Aí você vai ser partículas dispersas em quilômetros, trilhões de quilômetros de distância. Você pode ter partículas suas, tipo um pedaço do seu DNA, que por acaso ficou intacto, uma hélice do seu DNA, que está daqui a um trilhão de anos lá em Andrômeda. Ou pode ser que esteja aqui, na cidade vizinha. Ou pode ser que tenha sido consumido e tenha sido reutilizado por um outro ser vivo e agora esteja numa outra geração posterior de uma outra vida. Ou talvez tenha acabado a vida já e seja que nem poeira em Marte. Seja parte de minério de ferro ou com outras coisas que compõem o seu DNA completamente desfragmentado. Ou parte de uma pedra ou parte de, sei lá, algo do gênero. Nunca se sabe. Mas é o portão para a eternidade. Por quê? Porque depois que a morte chega, que a sua estrutura, que está agora funcionando, estável, estável, ela literalmente dissolve. Então, eternamente dissolvido. Eternamente para além. Se você acredita em Deus ou em paraíso, eternamente no paraíso ou junto com Deus. Se você não acredita, eternamente no vácuo. Se você acredita nas forças da natureza, eternamente se transformando junto às forças da natureza. Talvez você caia num buraco negro um dia. Talvez sim. Eu não sei o que acontece. Talvez estão universos paralelos. E eu também não sei o que acontece quando isso acontece. Talvez a matéria se teletransporte. Talvez exista anti-matéria e a sua matéria desapareça. Eu também não sei. As possibilidades são insondáveis. Mas essa frase é muito assim. Eu peguei essa frase mesmo por causa que eu gosto desse negócio de você observar o horizonte. E saber que o horizonte é infinito. E saber que você não está observando o horizonte num instante. Mas está observando o horizonte infinitamente. Em todas as suas existências visíveis ou invisíveis. Em todas as suas potências visíveis ou invisíveis. Em todas as suas identidades visíveis ou invisíveis. Eu já criei várias teorias sobre várias coisas em relação à identidade. Mas eu não vou pôr elas aqui agora num momento. Mas enfim. Para nós. Sejam elementais. Seres sancientes em geral. Seres com consciência. A morte é um portão. É a travessia. Para o infinito. E para o eterno. O eterno e o infinito quase sinônimo. Não tem como não ser um sinônimo. Então. Eternidade é temporalidade. E infinito é espacialidade. Mas se você tem um tempo eterno. Um tempo que perdura para sempre. É como se você estivesse num espaço infinito também. Porque o espaço. Enquanto o tempo perdura para sempre. O espaço perdura para sempre. As coisas não são indissociáveis. Então é mais ou menos isso. Então é isso. Pessoas. Obrigado por me ouvirem. Essa frase é bem filosófica mesmo. E é bem interessante. Mas é isso aí. Ela é um pouco menos abrangente no sentido prático. É muito mais metafórica. Abstrata. Mas é bem legal. Então até mais. Falou pessoal. Até uma próxima frase de anime. A frase de anime. Ou de Star Wars.